O Futebol é maioral Nossa jogada no final Não tem bom, não tem igual O nosso time é de valor Pai do rival, no lar de cor Forte seremos e venceremos O mais audaz contendor Celeto, Celeto, Celeto É grande no jogar Celeto, Celeto, Celeto Juntinha de abafar Celeto, Celeto, Celeto Teu lema é lutar Jogar, jogar, vencer, vencer Parar teu clube e honrar O nosso clube é sem rival O futebol é maioral Nossa jogada no final Não tem bom, não tem igual O nosso time é de valor Pai do rival, no lar de cor Forte seremos e venceremos O mais audaz contendor Celeto, Celeto, Celeto É grande no jogar Celeto, Celeto, Celeto Seu lema é lutar Jogar, jogar, vencer, vencer Parar teu clube e honrar E pronto E pronto E pronto E pronto E pronto A CIDADE NO BRASIL